Antes de começar o vídeo se inscreve no canal, e se estiver no celular, ative o sininho para quando sair vídeo novo receber notificação, bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E essa roupa é de quem? Mas a ambulância faz o que? O que é que a ambulância leva os nenes? E o caminhão? O que o caminhão faz? E como é que a mangueira faz? E legal, onde é que a mangueira está escondida? Vem aqui. Onde a mangueira está escondida? O caminhão. Ah, está escondida no caminhão? Joga um beijo. Como é que o caminhão do Yuyu faz? Paga fogo, Yuyu e ambulância? E ambulância. O que é que a ambulância faz? Onde é que está a mangueira do Yuyu escondida? Oi, Isaac, quem deu esse aqui? Oi. Oi, Isaac, quem deu esse caminhão aqui? O Yuyu. É? Apaga fogo? Esse não estraga o pedido. Essa não, esse é pra bonito, esse. Só bichado. Já que apaga a boca. Já que joga um beijo. Já que joga um beijo. Já que joga um beijo. Essa é a coleção do YuYu. Caminhão, falta bastante ainda. Tchau! Tchau, Caminhão! Tchau, Caminhão!